Estamos aqui também com o Bruno Almeida, que é o secretário de obras da Prefeitura de Santa Luzia. Está aqui acompanhando também essas obras de recuperação da ponte, está fiscalizando o trabalho e ele vai explicar qual é o prazo para a liberação da ponte, Bruno. Estaremos liberando o trânsito sobre a ponte a partir do dia 11 de fevereiro agora, salientando que as aulas começam no dia 4 e o maior fluxo em relação a essa passagem de veículos com os escolares vai se efetivar a partir do dia 11. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.